Oi pessoal, estou aqui no Glacial Martial, já está chegando o final do inverno, aqui na verdade já acabou o inverno, já estamos na primavera e só sobrou isso aqui de gelo, né? Só tem isso de gelo, calma, calma, amigo meu italiano está filmando, na verdade, bom dia, vou mostrar, isso aqui era uma pista de gelo, só sobrou isso, mas tem mais um pouco aqui gelo é o primeiro brasileiro no snow mostra a montanha a montanha eu sou brasileiro gelo vamos subir a montanha este é Gabriel o pensador bom, ainda não subimos muito, ainda falta muita coisa, toda essa água vem da geleira lá em cima, é que está descongelando, então está descendo muita água aqui, tudo isso aqui era uma pista de gelo e não está tendo agora porque está tudo descongelado mas você vai ver que aonde a gente vai tem muito gelo ainda está muito frio aqui apesar de estar sol, eu estou com um, dois, três, quatro muito frio acompanha a gente senhoras e senhoras e senhores, com o espalho, Argentina, a fim do mundo agora, vamos lá, temos... temos... leo e o dj sim vai 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 uma guerra de neve uma guerra vai vai o Gabriel está caindo, na verdade a gente está passando por um perigo, por um perigo bem grande ele ouviu, eu caí nesse buraco aqui eu fui brincar, eu queria pegar essa tábua aí a gente começou a escutar tem muita água passando aqui embaixo muita água então está muito perigoso não tem ninguém aqui se acontecer um acidente a gente tem que se virar por meios próprios então a gente decidiu parar a brincadeira aqui e voltar pela pista normal que é por onde a gente veio, por ali porque tem muita água acho que... Gabriel, acho que dá pra ouvir o barulho da água vamos fazer silêncio preste atenção, vê se você vai conseguir ouvir o barulho da água espero que tenha dado pra ouvir, está muito perigoso aqui a gente vai voltar por ali e... pra não ter nenhum acidente mas foi muito legal conhecer neve foi muito legal estar aqui em Ushuaia foi Nérico é maravilhoso é maravilhoso é maravilhoso é um dos lugares mais maravilhosos que eu tenha vivido na minha vida perfeito ir para casa 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 é maravilhoso é maravilhoso Obrigado.